Não quero construir nada não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá no veterinário Aqui ó, no canal ó Agora você é que viu o canal, vamos lá, se inscreve no meu canal Não, não é aqui não, Vicky É aqui sim, tá certo E aí é pra adotar, eu quero ir no veterinário Mas foi aqui que a gente nasceu Eu quero ir no... O rato, o rato, o rato Meu Deus, o rato, o rato Fat Shop, tá escrito Fat Shop, vamos no Fat Shop, galera Vamos ver como é que é Cadê meu cachorro? Aqui será que tem um... Será que tem... Será que tem um lugar pra pôr nome? Uma bigorna pra pôr nome? Deve ter Vamos lá, bom dia, boa tarde Ó, tem coruja aqui Camaleão Nossa, as corujas fazem um cocô maior que ela, véi Tem rede pra pegar bicho Casinha de cachorro Queria comprar uma casinha de cachorro Como que faz pra comprar? Ah não, coloquei na minha cabeça Tá vendo como é bom? Olha aqui, mano, Fat Shop, que bonito, Nick Eita, pega, o que que é isso aqui? Mano, Nick, me ajuda Nick, tem a véia do gato, a véia do gato, Nick Me ajuda aqui, Nick Pelo amor de Deus, o que que essa véia tem? A véia da velha do gato Essa véia é do gato, cara Sem testemunhas Olha o hamster rodando Tá vendo o hamster correndo com a bolinha? Os penguins A véia do gato, véio A véia dos gatos, né, mano? Que véia louca, véio Snakes As cobra, as cobra Feia, mano Parece cobra de plástico, véio Calma, esse bicho aqui tinha que ter no Minecraft Ele é tão bonitinho, cara Caramujo também tinha que ter no Minecraft, cara Ele é muito bonitinho, cara Eu quero achar Cadê aquele, 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 aquela mulher que cura? Onde que ela fica aqui? A mulher que cura? Raul, me ajuda O que? Como é que eu saio daqui? Eu não sei, véio Não dá pra sair, véio Eu não consegui subir Eu pulei lá de cima pra descer mais rápido Ai, mas é um vândalo mesmo Quebra aqui, vem Tem que quebrar Vem pra cá, aqui, ó Onde eu tô Aí Não consegue? Ai, tem um bloco em cima Bom, Nick O negócio é o seguinte Revolução dos bichos, Nick Vou soltar todos os bichos, Nick Vamos soltar todos os bichos, Nick Vamos soltar Chega desses bichos ficarem aqui presos Não quero saber Vamos Vamos, a revolução Revolução dos bichos, Nick Solta os bichos, Nick Não, você entrou aí dentro de novo, Nick Eu sou um pato, eu sou um bicho Revolução Tá me mordendo, rato? Vou soltar tudo lá em cima Rato maldito Solta tudo, solta tudo, Nick Solta tudo, solta tudo O bicho tem o mesmo rato, mano Menos rato, menos rato Ai, meu Deus Os ratos vão me matar Ai, meu Deus Vamos ser preso, mano As cobras me envenenaram As cobras me envenenaram Furão, pura cobra Vem lá, mano Os ratos, 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 é um problema O problema da sociedade são os ratos, véi Solta os pinguinhos Revolução do cocô Não, cara Meu Deus Aê, que sem vergonha Pronto, vamos soltar os passarinhos também, mano Os passarinhos também, mano Liberdade de passarinho Liberdade pra todos Todos, soltem, soltem todos Adotem Galera, não comprem bicho Adotem 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 um animal Galera Adotem animal É de graça Galera Não compre bicho Galera Não compre O argumento É de graça Não é tão bom Ai, barra Cobra, mano Que? Uma hora depois Vamos aí 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 Pronto Vem aqui Aqui é a entrada Tira esse negócio Aqui Isso Aqui é a entrada Não O início Fica postos aí Eu tô com a skin errada Cadê você? Vem aqui de meu lado Não vai jogar sem mim não Sai fora Ó Vou contar até 3 No já A gente vai Não é tão legal Isso Vou contar até 3 Nossa, como é que troca a skin mesmo? 3 2 1 E já Valeu, Nick Valeu Valeu Caraca, seu cavalo é muito rápido Velho, que tá acontecendo Meu cavalo é o The Flash Por que você tá correndo tanto assim, Nick? Sei lá Tá roubando, velho Ai, o cara deu biotônico e pontura pro cavalo Ih, eu peguei e caí na piscina Duas voltas, duas voltas Ué, por que seu cavalo tá correndo tanto, cara? Ai, não sei Você tá apertando contra? Não Caraca, mano O bicho corre demais, velho Eu tô apertando o W Nossa, cara Nossa, você tá ferrado comigo Sabia disso dos cavalos do Minecraft, né? Que mesmo tendo cada cor negócio, cada cavalo tem velocidade e tamanho do pulo diferente, né? Não sei Acabou Não sei Não sabia disso não Todo cavalo do Minecraft, ele tem... não interessa a cor negócio esse não O próprio cavalo em si tem a própria programação, um é mais rápido que o outro Mesmo sendo da mesma cor ou coisa assim Vamos pegar um gato aqui, que é o melhor Gatos melhores... gatos melhores do que cavalo Um monte de gato Que que é isso, velho? Que desgraça é essa, velho? Um monte de gato, velho? Nossa, velho, velho dos gatos, velho Eu gosto de gato, hein, galera? Nossa, eu gosto de gato Caraca, Link, que que é isso, velho? Meu Deus do céu Ai, Jesus Cristo, velho Que que é isso, Link? Dá um desce aí pra mim, mano Dá um desce aí pra mim Espera aí Dá um desce aí, dá um desce aí Joga pra mim, joga pra mim Aí, 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 aí Aí, 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 aí Vem pra cá Olha lá, olha lá Caraca, vamos lá Nós gatos já nascemos livres Porém já nascemos pobres Já conhece essa, Link? Essa é bem Ai, aí, aí Só o Timbancos, velho Vamos lá Revolução dos gatotinhos O cara que tocava flauta E vinha os ratos, então Olha isso, mano Peraí, Raul Eu tô trazendo a segunda onda Olha o tanto de camada que tem aqui, cara A gente tinha visto isso Vem aqui, vem aqui comigo Vem aqui comigo Junto comigo Vem aqui junto comigo Vai no F5 Vai no F5 pra tu ver Que louco Vira pra frente e vai no F5 Pra você ver Olha isso, mano Olha isso, mano Meu Deus do céu O verso dos gatos, velho Que doideira, mano Ai, que da hora Bom, galera Então tá aí o videozinho curto Hoje a gente jogou um mapa mais simples Pra mostrar pra vocês como seria legal Se pudesse montar um pet shop no Minecraft É claro que a gente pode montar, né Mas aí vai ficar bem a cargo da nossa imaginação O pet shop hoje, né No Minecraft Aqui não Aqui tem todas as ferramentas A gente pode vir curar os bichos Certo? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado de todos os animais Espero que vocês tenham gostado das ideias Se gostaram, deixa aquele gostei Se inscreve no canal, galera Mostra o canal pra todos os inscritos Fala pra ele comentar Vim por causa do fulano Quem comentar que venho por causa do fulano Vai ganhar um salve Quem comentou E o fulano que indicou Certo? E é isso aí Deixa o like Se inscreve Vejo você no próximo video Grande abraço E valeu Olha isso, velho Que coisa medonha, velho